Vou até começar a gravar aqui agora. Olha o Lugero. Ô, o Lugero vive na terra do The Division mesmo, né brother? Por que? Eu não entendi essa. Porra, mano. Cai uma internet de alguém é sempre do Lugero. Não tem internet. Eu continuo sem entender por que The Division. Não tem internet lá, querido. Não, mas ele não tem internet. Só cai. Não tem? Não. No The Division não é nenhuma internet que só cai, não tem. Ah, tá bom, Drizzy. Nossa, agora o Drizzy esqueceu de sair do Lugero agora, né? Pergadista literal dessa porra. Pronto, fiz uma SWAT aí, só para você ficar feliz, Drizzy. Ah, sério? Hoje tá caro, eu tenho mais aqui. Sério que tinha um cara dentro do banheiro, eu não vi. E o cara não me matou, mano? Que porra é essa? Que porra é essa? Aqui, ó. Que mina aqui na faixa, ó. Carga de demolição. Eu tive uma coisa que ele tava tirando o banheiro. Pô, esse mono ali, ele não sabe atirar. Ele não sabe atirar. Acabou de aprender a atirar. É sério? Ele ficou... Julio, ele ficou 15 segundos melhor. Ele esperou eu matar o companheiro dele para ir ele me matar. Ele tava olhando... Ele tava olhando pro mouse procurando o botão que atira. É. Nossa, o menino foi horrível agora. Eu atiei dos dois lados do cara. Eu fiz um bunch de um lado depois do outro. Acabou meu mousepad aqui, queridos. Perdão. Porra não faz isso novamente. Porra não faz isso novamente. Porra não faz. Cadê o time da patifaria? Pra me dar uma mousepad lá. Uma, 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 uma. O time. Ó, fã, que namoral time. Me dá uma aula aí. Ô, Odris. Tô te mandando uma agora. Pera aí. Não vai ter mousepad da lenda? Filho, vai ter tudo. Puta que pariu. Na verdade a gente tá negociando agora pra eu ser o novo, o novo Ken da Barbie. Quem? Ken versão lenda. Quem? Quem? Eu. Quem? Eu. Vai ser o que? Uma lenda. Ah, mas na verdade você tá negociando pra ser a nova versão da Barbie, né mano? Sim. A Barbie versão lenda, né? Barbie lenda. Essa aqui é a Barbie. E ela tem o meu rosto e o meu vestido favorito. Por isso eu consigo ouvir aí os caras. Tá, desculpa, Funk. A gente entendeu essa bronca aí. Essa mijada. Aê, Funk! Pera, como que o maluco de impulso morreu assim? Calma. Tá o cu mandando uma desce, né? Você viu o som do Funk? Na minha boca. Foi tipo isso. Acho que tem uma trap da Frost nessa janela aí, Funk. Não tem não. Eu acho que o Drizzy não sabe o que ele tá falando, Funk. Estou todos os distraindo. Drizzy, para de falar. Por favor, Capote. Não para de falar, mano. Eu vou entrar. Foda-se. 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 Swat, Swat, Swat. De capô de cabeça você vai entrar dando um peão lá. Isso, cara. Não consigo entrar, mano. É o espaço, pai. Aê, ganhou. Aê, ganhou. Aê, aê, aê. Nossa, puta que azar, velho. Aê, 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 aê. Puta que azar, velho. Que azar, velho. Que azar, velho. Que azar, velho. Eu ainda olhei. Nossa, que bug. Você entrou todo bugado. Que nojo. Que merda, não deixou eu entrar direito, velho. Pô, Panetone, pô. Pô, assim eu fico chateado. Panetone, ô, Panetone. Ah, pô, Panetone. Olha o jogo que teu pai faz, mano. Ô, gente, hoje eu terminei o Fair Cry. Cheguei no final, né? Aí eu matei o último chefe. Aí o personagem... Eu não vou dar spoiler. Mas, enfim. Aí eu matei o último chefe e eu não percebi que tinha acabado. Aí eu gravei dois vídeos depois procurando missões da campanha. Não tinha. Não vou assim, ó. Eu fiquei como? Passando vergonha. Gravou dois vídeos? Sim, dois vídeos procurando missões. Eu não tinha mais missões. Ah, Andris. Para com essa pô, Andris. Nossa, o lugar é muito ruim, né, galera. Ele vai marotar. Caralho, Patipe. Deixa o chão aí, mano. Caralho, Patipe. Ele vai destruir o Hulk com essa porra. Foi quase mesmo. Eu deu Hulk. Vou marotar agressivamente. Vou marretar. 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 Vou fechar a porta do hall aí e vocês me ligarem assim. Aaaaaaah! Se eu estivesse no hall, juro que eu te gritaria. Vou deixar o... Vou deixar o... ... interceptador. Colocando o tapete de boas-vindas. Legal que ninguém fecha a porta. Ninguém fecha porra nenhum de mim. Foda-se. F ligado, foda-se. Feta. Agora que você vai morrer, Glatz. Olha essa sensibilidade aqui. Tá gostosa de jogar, hein. Boa, Andris. Ah, tá me tirando. Se continuar nessa rádio, não te detectarão. Peguei. A maleta no banheiro. A maleta no banheiro. Ah, tem mais um no banheiro. Peguei. Vou ficar aqui cagando no banheiro. Foda-se. O mundo. Foda-se. Aham. Mambique. Aham. Por que todo mundo tá cheirando a dor? Porque a maleta tá aqui, mano. Ops. Fiz click. Eles destruíram a câmera lá, Fang? Não? Acho que não. Fala ainda, fala ainda. Pou. Opa, rapel. Rapela. La na. Tel-anhão do banheiro, tu, né. Não vai que só caiu ali. Junto com o 뜻аешь trmight. Dá um abraço aqui, amigo. pode vir aqui me levantar junto com... O cara fez SWAT em mim, velho O cara é muito bom, se você foi mais bom de ter feito SWAT, eu já ter feito SWAT na Smoke Deixa eu ver Vejo o desespero do cara Legal que ele deu uma carada na parede, né mano Porra, eu odeio quando vocês jogam bem assim e não deixam eu jogar, eu fico tão puto Ai, amiga Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas Ah, eles poderiam pegar a recepção também, né Pra gente devolver na mesma moeda Com frustração Grande frustração aí do... É garagem, queridos Delícia de garagem Adoro quando é na garagem Ai, que delícia, cara, de garagem Nossa, o Delícia de todo pai de família É o fim da internet, mano A lua cheia Olha o buraco da marotação no cara aí, mano Olha o buraco da marotação no cara aí, mano O desativador foi protegido novamente Você encontrou uma bomba Você encontrou uma bomba Cadê lá e se ativa Olha a minha câmera, cuzão Olha a minha câmera Vê se um dia vocês vão conseguir Deixar uma câmera tão bem posicionada assim na vida Tem só o Mild Tem só o Mild dentro da garagem, mano Ele tá bem na porta do Thermite O que é que tá a câmera aqui? Eu tô parecendo uma menininha Olhando a mensagem do Crash no celular aqui Você não é ridículo Quer restaurar a porta da garagem? Posso meter o Homem Aranha? Esperando o beijinho da Merdinha Tô chegando pelas costas aqui É que tá com a bomba Carro inicial Muita distância Defuser, na verdade Boa, Digizy Já foi um papa Fita Boa, Nofax Perde a maleta lá no inferno Filha da puta Pescado Ó, cuidado no buraco lá, Digizy Puta, agora essa Fumaça aí Como que esse maluco não me matou, velho? Eu vou ficar pegando na maleta Fumaça chata Fumaça chata Fumaça chata Tem coisa aí, tá? Tem um field aqui do meu lado Tô quieto É só a Frost que tava lá na maleta É, a Frost que tava lá na maleta E assim tá com o outro lado É... Aqui em cima Óх Senhora O野 tá pegando a martelada Eu quero mais aqui esse throw Calma que eu errei, calma que eu errei, ela não ouviu Como é que é a kill do martelão, Drizzy? Ai, caralho, eu errei a primeira, ó, se liga Ela não ouviu Chupa, caralho, saiu, porra Eu já tinha saído, filha da puta Não, agora peguei em pé, sem estar defusando Não, sem estar defusando agora, mano Foi bonita, foi bonita mesmo Fim da puta Finalmente Eu tô com música de novo Nossa Desafio cumprido então, Drizzy Desafio cumprido, viado Falei que ia sair da kill do martelão, ninguém me escuta Agora a próxima kill do martelão tem que ser 2 kills de martelão na mesma rodada Não, agora a próxima kill do martelão tem que ser Sem errar a primeira martelada Essa ai foi feia Verdade Passou a vergonha Que bosta Por que eu tô de frouxe? O que? Tô ridículo O que eu tô de frouxe? 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 Nossa, do que lado será que eles vão vir? Eu vou arriscar Pudas Vou fazer um negocio agora que pode ser o pior ou melhor ideia da minha vida Ok, uma ideia, 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 uma O Jack cheguei agora mesmo. Sai agora mesmo. Sua posição foi comprometida. Fui mais, fui visto. Fui visto e não consegui fazer nada. Bosta, 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 bosta. Passou do outro lado, olha. Quebraram nenhuma câmera. Eles estão ali na entrada da garagem, mano. Aquela entrada lá da portinha, sabe? Será bom ou não? Porra, não queria ser de frosh, mano. Achado. Eu tive que fazer um bloco na janela, Boutinho? Foi. Ih, fiz cagada de novo. Falei ainda, porra. Mano, o cara já estava aqui dentro já, tio. Porra, foi essa? O que eu falei, mano? Os caras já tinham passado pela porta da garagem. Ó, tem um cara deitado na frente da B, funk. Na frente da porta da B, tá mirando por baixo da porta. O Glass tá em cima do prédio, fazendo o rapel na A. Carregando o novo carregador! Essa porta aqui? É. Ele passou pro lado da A agora. Os dois são do lado da A. Peraí que eu vou tentar marotar esse fora da puta, palma. Vão te detectar se continuar nessa zona. Eles te destruirão. Ah, eles voltaram. Caralho! Ó, o Glass tá bem de frente pra porta da B, lá no final. Lá na puta que pariu. Vou tentar marotar ele. De pistolinha mesmo. Caguei. Só uma besta. Mas ainda resta um agente inimigo virosa. Meu Deus! Meu Deus! Socorro! Pegou o Glass? Não! A Ash tá ali na bomba a B já. Não, não! O Flank pegou, né? A Ash na bomba a B já. Eu acho que eu estou prestes a morrer porque eu estou sendo detectado. Meu Deus! Socorro! Os caras tão muito foda-se, né? A gente tá correndo pelo mapa que nem uns retardados. Pronto. A gente tá ali na bomba a B, 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 B. Ah, eu não consegui brincar. Olha isso! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Ai, que coisa ridícula, sério. Quando é que a gente vai voltar a jogar sério? Meu Deus! Eu não gosto de jogar assim, brincando só. Como é que essa porra me matou, velho? Isso que eu entendi. Passei vergonha.